E aí pessoal, vamos de volta aos nossos vídeos, né? Nossas dicas corriqueiras. Estamos aí enfrentando um grave problema, né? Esse coronavírus, todo mundo em casa, confinado. Então temos mais tempo de cuidar dos nossos pássaros. Muitos não teriam tempo, mas infelizmente estamos aí nessa situação. Então agora nós estamos entrando em período de muda, a troca de pena dos nossos amigos com penas. Então é um período realmente que a ave fica bem vulnerável a doenças após o próprio da muda. Então eu sempre falei em vídeos sobre isso aí. A ave na muda, ela tem que ser confinada. Veja bem, vamos falar confinada ou colocada em gaiola pequena. Quanto menor a gaiola, mais rápido ele muda. Existem vários tipos de medicações que aceleram a derrubada de pena, tá? Em alguns laboratórios muito bons, baseado em quilato de ferro, tá? A ave não pode tomar sulfato ferroso, como sempre vem batendo, tá? Olha bem a formulação de cada medicação. Sulfato ferroso é veneno pra ave. Isso aí vocês podem perguntar por que é veterinário concetuado que eles vão te explicar sobre isso. Alimentação é fundável. Outra coisa, não é recomendável você deixar a tua ave mudar de encapada. Por quê? Tá? Vou explicar o porquê. Porque quando tá encapado, a ave tem a tendência de somente trinca-ferro, sabe? De defecar demais e forma um gás, uma amônia. Isso é fatal, pode matar o teu pássaro. Como já aconteceu comigo. O pássaro mudando de pena, por uns dois, três dias eu deixei, porque eu tratei e tal, né? Bastante pena e as fezes formam uma amônia, um gás. Isso mata a ave, tá? Pode morrer com esse gás. Muitas vezes, teve casos de vocês, às vezes, perderem aves mudando de pena com essa situação. O gás que é formado nas fezes mata, tá bom? Isso é uma dica. Não se muda encapado. No local, sem vento, porque a ave que muda na natureza, ela leva pelo menos seis a sete meses. Às vezes, até mais mudando. Começa em janeiro, vai terminar em junho, julho. Porque ela caiu uma pena por semana. Não é igual na gaiola, que ela tá parada sem poder voar. Não voa, então cai rápido. E muda rápido. A ave no ambiente doméstico, ela muda rápido, certo? Ela não tem a necessidade de segurar as penas. Se ela fizer isso na natureza, como muda na gaiola, ela morre. O predador pega, ela não consegue voar, se alimentar, tá ok? Então, por isso que é bom, por enganar a gaiola pequena, deixar bastante pena, tá? Quanto mais pena você tem, tira as fezes. A sujeira é obrigatória de tirar. Cada dois dias, no máximo, tá? E deixa as penas, porque as penas parece que incentivam a cair mais. Então, um período que a ave tá com anemia profunda. Ela fica anêmica. Não se dá remédio de verme. Se possível, não dá anti-inflamatório, antibiótico, porque ela tá muito fraca. O sangue tá fraco. Só se ela ficar doente. Ela para, muda e vai entrar doente. Aí você vai entrar com um tratamento. Mas, caso esteja sadia, então o que você tem que dar? Uma alimentação baseada em cálcio, tá? Com vitamina D3, ou alimentação baseada nisso. Muita comida boa, porque ela precisa de mais alimento. Pra poder, veja bem, se vocês notarem bem, a pena da ave, ela tem sangue pura, sangue puro. Todo o sangue do corpo vai pras penas. Quando ela sai de muda, tem alguns casos, e até amigos meus que ligaram recentemente pra mim, perguntando o que eu passei após muda. Eu tava abrindo e fechando, tava com batedeira. Não é isso não. É que a ave mudou muito forte. Foi uma muda muito pesada. E a anemia pegou. E a após muda, que ela acaba de enxugar a pena, ela começa aquela cancerinha típica. O que é isso aí? Uma anemia. Ela tá se recuperando da febre, que é muito forte, e da falta de sangue. Então, por isso que eu falo, trate a sua ave na troca de pena melhor que você trata quando ela está com saúde, sem trocar a pena. Porque, praticamente, não vou dizer uma doença, mas é uma debilidade muito forte. Todo mundo já deve ter reparado sobre isso, no caso. Então, a higiene é essencial, mas eu falo sempre, deixa as penas, tá? Pra mudar mais rápido. A incentiva. Existe um, acho que é uma, vamos dizer assim, uma ficção. Ela olha a pena ali, parece que a incentiva vai cair mais. Então, muda mais rápido. Tá ok? E gaiola pequena, não em gaiola grande. Porque em gaiola grande, ela demora mais pra mudar. Porque não pode cair o tanto que cai em uma gaiola pequena. Porque ela precisa voar, então ela segura, muda. Então, ela vai levar mais dois meses mudando. Tá ok? Então, essa é a dica que eu dou, no caso, com esse período que nós estamos agora. E tratar bem, né? Agua limpa, isso não precisa nem falar mais nada, porque já falei, sempre bate nessa tese. Tá ok? Esse é um período, realmente, que nós vamos entrar agora de muda. Então, eles precisam ser tratados, já repito novamente, com muito cuidado, com alimentação saudável, com bastante, bastante, alimento baseado em ferro. Ou, se você puder comprar um bom produto que tem vários laboratórios, como eu falo novamente, é ótimo. Esse é o período que eu dou pra vocês. Nunca deixe a tua água mudar encapada, tá bom? Em local muito fechado, pra poder circular e limpar. Claro, cada dois dias. Muita gente não tem tempo, mas é necessário, tá? Meus amigos. Temos agora um tempo todo de ficar em casa, né? Enfim, confinados. Então, aproveitei pra gravar esses vídeos pra você. Valeu? Dá uma diquinha, tá ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.